em cima com tudo Glória a Deus, bom nome do povo de Deus quem vai dar pra te falar o meu nome diga a glória a Deus, amém diga assim, eu já cansei desse modo eu quero viver a vida de Deus, sobre a minha vida, amém aponta bem forte no nome do nosso Deus e isso, o glória do meu coração vai caber todo mundo assim na forma lá na mão e prazer Senhoras e senhores Senhoras e senhores o glória do meu coração e prazer aceso a mulher levanta eu fazendo oração, batendo na vida, a minha vida Eu não quero mais você 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 Eu não quero mais você